Música Fala galera aqui é o Obscinto, esse aqui é o segundo vídeo sabadão e pra vocês galera hoje eu vim trazer pra vocês o Luke Block Espiral Esse aqui é a versão mais atualizada dele, na verdade ele tinha uma versão anterior, só que o próprio criador não atualizava mais Aí eu acho que o Elite Games pegou ele e começou a modificar e tá ficando muito topzão Esse aqui é um das melhores das Luke Blocks normais, tá ligado? Tem essa daqui, a Luke Block Radioativo que eu já trouxe pra vocês já Então vamos mostrar pra vocês, tem muito item e é muito legalzinho Então eu espero que vocês escutam aí, deixem aquele like marotinho Vamos lá então, vou na parte das espadinhas aqui, eu vou descer Ah, uma boa notícia pra todo mundo aí galera Vai sair, na verdade há 8 horas atrás, 8 não, há 10 horas atrás o criador do Block Launcher falou que vai começar a atualizar pra versão 1.1 Só que, nós não sabemos se vai vir com bug de textura ou não Aí a galera que curte mod como eu aí, vai lá, manda mensagem pra ele lá no Twitter dele lá Enche o saco, eu vou deixar na descrição o Twitter dele lá Fala assim, arruma o bug da armadura Manda isso em inglês, tá ligado? Mas só pra ver se ele consegue arrumar esse bug Porque já que lançou a versão é oficial, mas não é oficial Sei lá se é oficial, é a versão 1.1, né? Tem que adicionar item pra caramba Então manda mensagem pra ele lá e fala pra ele modificar isso, mano Arrumar esse bug maldito Que é o que desanima você trazer mod com esse bug de textura Bug de armadura, maledito Então vamos lá galera, vou mostrar pra vocês aqui Eu vou colocar na espadinha, eu vou descer Você pode ver que já tem uma armadura aqui, deu espiral, ó Vou pegar ele aqui, vou me equipar Tem uma espadinha, picas relaxas, o arco Tem um machado, olha que da hora esse machado Cambersome Crimson Cutter Vou me equipar pra vocês verem, ó Olha que da hora, tá vendo? Olha que topzão Aí pega essa espada aqui, ó Aí ó, pra você ver o jeito que combina com a espadona Ó, o arco também, ó Sai até três flechas aqui, lá de direita você pode ver que tem um botãozinho Boa ali que você clica e solta as flechinhas Mas olha o tamanho dessa espada aqui, tio Você tá desagradando com a minha cara, né? Muito da hora, olha esse machadão Mano, a textura desse mod aqui é muito legal O machadão, vamos ver qual outro item tem aqui pra pegar Aí nós temos também a armadura normal, né? Essa aqui A armadura da morte aqui Que é tipo um meio carvãozinho, tá ligado? Do jeito que fica Mas eu sou bem mais essa aqui Fica bem legal do personagem Vamos ver o que mais aqui Aqui nós temos também uma foice, ó Pra combinar com essa armadura preta ali Já vem a foice certinho dela Aqui ele tem uma espadinha, ó Big Blue Blade Olha o tamanho dela Vamos pegar todas aqui Pra eu ficar mostrando assim pra vocês Aqui espiral Magic Aqui tem poçãozinha Espiral Luke Potion Tem telescópio Aqui nós temos Isso aqui parece uma serra, né? É uma serra, serra elétrica Um cajadinho Uma botinha Outra botinha O resto ainda tem ali A espadinha, ó Olha isso aqui, curvadinha Aí tem a espiral mágica Que é da hora também, a poção Ó, ficou meio torto o negócio, né? Essa aqui Telescópio Olha essa serra aqui Olha esse cajadão Essa botinha Deixa eu equipar pra ver se tem efeito É, tem efeito Já tô tacando fogo no chão aqui já Não do nada Eu ganhei resistência Resistência E... E tá pegando fogo no chão Onde eu passo Olha que da hora isso, galera Aí eu posso pegar aqui também Vamos equipar a outra aqui A verdinha Essa aqui Só tem um pulinho, né? Pulinho de boinha Maneiro, mano Deixa eu ver aqui Aí temos a TNT aqui Tá vendo? É tipo uma granada que você vai lançar As moedas Uma chave Aí são três chaves aqui E também Eu não mostrei pra vocês Tem uma armadura de madeira aqui, ó Aqui E aqui Uma armadura de madeira Fica bem camuflado, mano Aí quem quiser usar Pra ficar camuflado Fica à vontade De qualquer maneira Até Vamos ver o que mais aqui Aqui na parte dos blocos Tem a look block Logicamente Senão não ia fazer sentido nenhum Aqui nós temos esses dois aqui Esse aqui E o último item aqui É o que não aparece, galera Deixa eu ver aqui E são esses aqui Deixa eu voltar ao normal aqui Colocar pra vocês verem, ó O craft table O forninho Só que ele não configurou ainda Tá ligado? Pra ser utilizável Esse de vidro aqui Esse pirata Esse aqui também, ó Olha que legal Esse item aqui Não sei se É, é um forno também, ó É um forno Vamos colocar aqui Um look block Quebra Hum Deixa eu ver Como que é o nome? Steve's Look Wolf Escadinhas Uma flor Um gigante zumbi Que tá com um negócio suspeito na perna Hum Que porra é essa, mano? Tá meio suspeito esse negócio na sua perna aí, zumbi Deixa eu ver aqui Bolo Cara, nossa Tá vendo, galera? Esse aqui, pelo menos o que ele tinha falado Tem mais de 200 coisas Que pode sair diferente Na espiral look block Mas esse aqui eu já ia morrer, já Na verdade, quando aparecer o zumbi Eu já ia morrer Não, esse não é diamante Magic Dumb Dumb Deixa eu vir pra cá Vou soltar pra cá Porque ali já tá um buracão mesmo Hum A vida encontra uma maneira Ah, sim Aí tem uma florzinha ali Esse aqui Ah, o equipamento inteirinho, galera Tá vendo? Veja aí Tá dando foistada na minha cabeça Tem umas horas aqui Galera, isso que eu queria mostrar pra vocês Tem muito aqui, mano Tem muita coisa pra se fazer aqui Como eu falei Mais de 200 opções de look block De coisas que podem acontecer Pro bem e pro mal Um salve pro André Pro senhor Tadinho 849 E Como eu tô gravando Sempre quando eu falo pra galera assim Como eu gravo em sequência Sempre quando sair algum vídeo no canal Você já pode pedir seu salve Já no link, tá ligado? Porque daí eu reseto Aí eu depois vou no próximo Como eu tô gravando em sequência Nem Vai nem 5 minutos que eu gravei o outro Mas é isso, galera Curtiu? Deixa aquele like Compartilha com os amigos aí E até a próxima atualização desse mod aqui Eu quero trazer mais pra vocês Porque eu curto look block Né? Um sistema de sorte Azar E valeu, galera Tchau, tchau, tchau 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 Obrigado.